Uma grande cidade é aquela que contém Os melhores homens e mulheres Se ela só tiver algumas cabanas rotas Ainda assim, ela é a maior cidade do mundo inteiro Bom gente, vamos ver quem vai estar conosco No nosso programa de hoje A maioria das pessoas pode ser levada a acreditar Que o Lupicínio tenha talvez 10 músicas Quando na verdade se a gente pegar Somente as de sucesso nacional A gente tem cerca de 20 E mais outras 20 ou 30 Que fizeram algum sucesso nacional E muito sucesso local E que de qualquer forma Se tivesse havido uma delas Grande sucesso já seria um tremendo currículo Tá aí O bluesman milongueiro Oli Júnior E o pesquisador e jornalista Marcelo Campos E a gente começou o programa de hoje Com aqueles versos que dizem Qual é a melhor cidade A melhor cidade é aquela que contém Os melhores homens e as melhores mulheres E por aí ele vai Quem escreveu aquilo É alguém que morreu Num dia 26 de março Exatamente no aniversário de 120 anos de Porto Alegre Eu não sei se ele sabia disso Talvez ele não soubesse que Porto Alegre estava fazendo Que estava fazendo 120 anos Ou que Porto Alegre existia Walt Whitman O grande Walt Whitman Foi que falou isso sobre as cidades E de vez em quando alguém se dedica A ir procurar Essas figuras que fazem a cidade Essas grandes mulheres Esses grandes homens Essas biografias Esses lugares Que constroem essa tal grande cidade Que nem sempre São suficientemente conhecidos Suficientemente divulgados É preciso pesquisa É preciso paixão É preciso um interesse Uma militância Um talento muito grande para isso Marcelo Campos Muito obrigado por te ter aqui hoje Eu que agradeço pela oportunidade E estava comentando agora Antes do programa A oportunidade inclusive De retornar aqui Um lugar onde eu trabalhei Há 30 anos Como assistente de estúdio E do qual eu tenho muita saudade Ainda hoje Sem dúvida Um dos melhores lugares Que eu já trabalhei Foi a nossa gloriosa Televisão educativa Do Rio Grande do Sul E olha só Para um cara Cujo mote na vida Cujo material Permanente Cotidiano São as histórias O levantar as coisas A memória Os relatos Vocês não sabem O que aconteceu aqui Desde que ele chegou De lembranças De coisas interessantes Divertidas Ou comoventes De uma maneira ou de outra Dessa casa Depois de décadas Fora dessa casa Mas tu fosse fazer Como jornalista Como escritor Como pesquisador Algo desse gênero Mas com um tremendo aprofundamento E com Buscando algumas coisas Muito difíceis Às vezes Histórias muito difíceis De remontar De reescrever De recolocar Em alguma ordem Eu vou te falar De imediato Não estou seguindo Uma ordem cronológica Do teu trabalho Mas de algo Que me apaixonou Tremendamente Como personagem Que é a Horacina Correia A Horacina Correia Como exemplo Que trabalho é esse? O que te levou a isso? Como é que foi Mergulhar Garimpar Uma biografia Tão interessante Se tu quiseres Dizer brevemente Para as pessoas Quem foi ela Enfim A Horacina Correia Que foi uma cantora De muito sucesso Não só aqui em Porto Alegre Ela é de 1913 Ela fez Um bom sucesso Aqui em Porto Alegre A partir dos anos 30 Coincidindo com a Expansão do rádio Da música Popular brasileira E todo um contexto nacional Que favorecia o samba Ela acabou Indo para o Rio de Janeiro E até para outros países E ela Na história da Horacina Reside um aspecto Inusitado E muito curioso E que desafia Não só eu Mas muitos pesquisadores E agora muitos leitores Das coisas que eu escrevo Que é justamente O que fim levou a Horacina Porque ela Nos anos 60 No início dos anos 60 Ela foi para a Itália E viajou o mundo Pela Escandinávia Egito Uma série de países E nunca mais Teve notícia dela De tal forma Que nem os descendentes A família sabe dizer O que aconteceu Com a Horacina Ela gravou discos Aqui no Brasil Gravou discos No exterior E ela Trabalhou no cinema E é uma Porto Alegrense Aqui da turma Do Lupicini Rodrigues E Esse personagem Até eu escrevi Uma reportagem Que foi premiada Para o Jornal do Comércio Aqui de Porto Alegre Na minha pesquisa Eu acredito Que isso ocorra Com muitos Dos meus colegas Que atuam Nessa espécie De arqueologia Da história De Porto Alegre Da história cultural E social De Porto Alegre É muito comum Fatos, lugares E personagens Puxarem outros fatos Lugares e personagens E a Horacina Sendo da turma Do Lupicini Que sempre foi Um objeto De estudo Meu Eu até Publiquei Em 2014 No centenário Do Lupicini Uma biografia dele A Horacina Apareceu Como um Personagem Feminino De grande projeção Num ambiente De predomínio Masculino E ela Obteve Uma projeção Maior Até do que Muitos Dos seus Contemporâneos Aqui de Porto Alegre Masculinos E isso Unindo A uma série De outros aspectos Fez desse personagem Algo merecedor Da curiosidade Então de forma Que quando eu escrevi Essa reportagem Eu até hoje Não descobri o que aconteceu Com a Horacina E muita gente Me pergunta até hoje O que aconteceu com ela E é a busca que segue É um trabalho Como tu disse Bem difícil Bem árduo Mas que só faz Quem gosta muito Porque exige doses Cavalares De dedicação De paixão Talvez te dê uma vontade De um belo dia Encarnar o ficcionista E escrever O final Dessa história Eu fico pensando Numa coisa Muito legal Que está presente aí Que é o fato De que a Horacina Tanto como o Johnson Sobre quem tu escreveste Também Claro Falaste no Lupe O Lupe É mais célebre O Lupe É daquela Daquela região Da ilhota Enfim Mas Horacina e Johnson Da colônia africana Do que a gente chama De bom fim Daquela mesma zona ali E com algumas características Muito interessantes De refinamento De informação De formação Uma mulher que dá uma entrevista Nos anos 40 Ela que tinha Empregos Trabalhos humildes Estou me baseando Exatamente na tua reportagem Foi ali Que eu a conheci Ela fala sobre as suas influências musicais E fala em Debussy Olha eu gosto muito do Debussy Estudei piano Não sei o que Tinha uma coisa muito forte E com relação a isso Dela ser mulher O próprio jornal Aqui em Porto Alegre Brincou com isso Puxou as orelhas Do machismo Dos cantores Do centro do país Olha os mocinhos bonitos Não tão preparados Para uma cantora negra Porto Alegrense Muito legal isso É E essa busca Permanente Se torna quase que Uma filosofia de vida De ter sempre um olhar Atento Para esses personagens Do passado Porque eu basicamente Trabalho mais É com a Descoberta e redescoberta E revalorização Desses personagens E também de fato Os lugares E eu tenho como mote Do meu trabalho Sempre que eu me dedico A fazer uma Eu trabalho com reportagens Especiais E eventualmente Com livros Algumas das reportagens Inclusive viraram livros E alguns dos livros Também motivaram reportagens Eu sempre parto Do princípio Que se eu vou fazer Uma reportagem Sobre aquele assunto Eu tenho que fazer A melhor reportagem Já feita sobre aquele assunto A mais completa A mais bem ilustrada A mais bem escrita Aí não depende Da minha avaliação Depende do leitor E de pessoas Que sejam mais Entendedoras do assunto Eu tento fazer Um texto Que não seja cansativo Que tenha Uma certa leveza Combinada A um quase excesso De informações Porque eu tento assim Eu quero contar Tudo que eu posso contar Em duas ou três páginas Sobre aquele assunto E isso tem dado Um bom resultado Porque as pessoas Me procuram muitas vezes Para contribuir Com material Com depoimentos E é uma E é uma outra Coisa curiosa Que nenhum deles Eu conheci Alguns já eram falecidos Inclusive quando eu nasci Então isso Tem um sentimento Engraçado aí Porque faz a gente Sentir meio que íntimo De um personagem Que a gente nunca conheceu Um biógrafo Ele acaba muitas vezes Caindo nessa Nessa seara Assim da intimidade Que a ponto Da gente muitas vezes Não tendo conhecido a pessoa Sabe falar mais dela Do que os seus filhos Por exemplo Ou até do que a própria pessoa Se a gente conversar Se tivesse oportunidade De conversar Tempo atrás Por exemplo Eu recebi De presente De uma pessoa Uma foto Em que aparece Três personagens Da música Era o Lupicínio O Johnson Que era o seu melhor amigo E o Alcides Gonçalves Que era o cantor Que foi o primeiro A gravar Lupicínio Em disco Os três estão sentados Numa mesa de bar E essa foto Foi tirada em novembro De 1972 Que é justamente O mês e o ano Que eu nasci Então Eu mandei emoldurar Essa foto Fiquei comigo lá E eu Todo dia que eu chego em casa Eu olho assim Quase sempre Eu dou uma olhada E fico pensando Nossa Se esses caras Soubessem Que naquele momento Estava nascendo Um cara Que ia biografar Os três Então isso é algo Que a gente Como eu sempre brinco A gente não fica rico Com isso Mas se diverte E aprende muito E compartilha isso Muito com as pessoas E rende ótimas surpresas Porque muitas vezes A gente faz um trabalho Sem saber se aquilo Vai atingir E a surpresa positiva É que tem atingido muito As pessoas Têm esse interesse Não só pessoas Da época Pessoas mais antigas Mas pessoas mais novas Têm esse interesse Em conhecer a Porto Alegre Que não existe mais Porque a gente viveu Em outra A gente vive em uma cidade Que é muito diferente Da Porto Alegre Que existiu Seja na sua vida noturna Seja na sua vida Não que seja melhor ou pior A gente tem que evitar Esse julgamento de valor Mas o fato é que A gente tem cidades Que são muito diferentes Coabitando em tempos diferentes Dentro do mesmo espaço Tem uma coisa muito forte No caso da Horacina Mas não só Em toda essa época Quando tu fala de Johnson Quando tu fala de Lupe também Que era essa famosa Era do rádio Que coisa forte Que era isso Como se criaram Orquestras Mercados Viagens Contratações Em função do mundo Do rádio A gente Mais cedo Aqui em off Como se diz Falando sobre o Johnson Eu me lembrei Do Rubem Santos Que eu cheguei a conhecer Dessa turma de Lupe E tal Cantando por aí Enfim Fiquei Te propus até isso Fiquei pensando Que legal que seria Se se pudesse Além de ter O relato escrito Da biografia Do jornalismo Fazer cinema Sobre esses personagens Sobre essa época Tu já pensou A história do Horacina É um filme maravilhoso Várias pessoas Me sugerem E brincam Ou falam sério Sobre essa hipótese E eu sempre respondo Que eu tenho Tanto trabalho a fazer Ainda a fazer Em termos de resgate De personagens E é um trabalho Que demanda Não só o tempo De escrever Mas o tempo De investigar E encontrar imagens Encontrar depoimentos E informações Confiáveis Que eu digo Olha se alguém quiser fazer Faça Eu tenho inclusive Colaborado Eu não tenho como Me envolver nisso Diretamente Mas por exemplo De uns Dez anos pra cá Quase Oito anos Que seria Nove anos Que é o tempo Que foi o centenário Do Lupicínio Em 2014 Eu já perdi a conta Da quantidade De documentários Filmes Exposições Que o pessoal Me procurou Pra atuar Como pesquisador Colaborador O consultor Na área Por exemplo De Lupicínio E isso mostra Que o Lupicínio Em si Já é um personagem Que ele nunca saiu De cena Mesmo depois Do seu falecimento Que foi em 1974 Vai fazer quase 50 anos Já né Mas o fato É que ele Além de não sair de cena Ele continua sendo Reavivado A todo momento Por essas iniciativas O que mostra Que há uma demanda O personagem É interessante A ponto E há uma identificação E agora Por último Por exemplo Teve um amigo meu Que me procurou Dizendo A gente precisa fazer Um filme Sobre o Johnson Que é justamente A gente está falando agora O melhor amigo Do Lupicínio Porque o Johnson Eu inclusive contei Recentemente Em uma reportagem Especial Para o Jornal do Comércio Que o Johnson Ele teve uma trajetória Aqui em Porto Alegre Que se confunde Com várias áreas Ao mesmo tempo Porque ele foi Ao mesmo tempo Em que ele está Nesse time Que tu falaste agora Da questão do rádio Como cantor de rádio E como principal amigo Do Lupicínio E guardião da obra Depois que o Lupicínio morre O Johnson vai ser Um dos responsáveis Por não só manter Em evidência A obra do Lup Cantando em bares Como inclusive Mantendo a memória De músicas desconhecidas Não gravadas Pelo Lupicínio Que são centenas E algumas Que mereceriam muito Estar em disco E o Johnson Ele tem uma trajetória Que é muito interessante Porque na década de 30 Ele tentou ao mesmo tempo Ser cantor boêmio E pugilista Que são três atividades São duas atividades Basicamente A cultura E a música A boemia E o pugilismo Há uma certa Incompatibilidade De disciplina Então Ele tentou isso E conseguiu De certa forma Durante algum tempo Deu para fazer De disciplina Pode até ser Mas que era bem útil Para um cara da boemia Daquela época Ser pugilista Mas ele nunca precisou Era um cara Que nunca precisou Não se sabe De nenhuma briga Que ele tenha se envolvido Que era muito gente boa É, ele era tão gente boa Que ele nunca brigou Ele resumia ao boxe Mesmo dos rings Mas o Johnson É um exemplo Desses personagens Que hoje são desconhecidos Ou menos conhecidos E que orbitam Outros personagens O Johnson É da órbita Do Lupicínio E o Lupicínio Se a gente fosse fazer Um livro Só com os personagens Que orbitavam A boemia Junto com o Lupicínio Ali A gente tem assim Conteúdo Para vários Filmes Reportagens Era o Johnson Era o Rubem Santos A Zila Machado A Lourdes Rodrigues A gente tem o próprio Plauto Cruz O flautista O Gessé Silva Do violão A gente tem E até pessoas Que não eram da música Que orbitavam também Como o Abraham Leher Que era dono da Casa Lu Que eram muitas vezes Até espécie de mecenas Financiadores De discos E esse tipo de iniciativa E a gente tem Uma Porto Alegre Dessa que você estava falando Do rádio É uma Porto Alegre Que ela Teve a sorte De estar no lugar certo Na hora certa Porque ela ficava A meio caminho Entre Rio e São Paulo E Buenos Aires E Montevidéu E só por esse fato Já fazia com que Muitos artistas De projeção nacional Ou até internacional Fizessem escalas aqui E fazendo escalas Muitas vezes Aproveitavam Para se apresentar Em Porto Alegre Quando surgem As rádios Primeiro a Gaúcha Desculpa Primeiro a É, primeiro a Gaúcha Depois a Difusora E depois a Farroupilha Eles passam a ter Um mercado a mais A ponto de alguns deles Principalmente artistas Do segundo escalão Do rádio Do Rio Eles vinham e ficavam Aqui meses Às vezes até Se erradicando aqui Então isso cria Um ambiente Super efervescente Em termos de cultura E música Porque isso gerava Uma economia Paralela Que era Dos shows Dos apresentações De cine teatros A gravação de discos E muitos também Faziam o caminho inverso Saíam daqui E faziam sucesso lá fora Como foi o caso Da Oracina Correia O Radamés Em Atali Mas posteriormente A Elis Regina Então Porto Alegre Tem essa característica E sem contar Uma série de outros Personagens populares Que não são ligados A música Mas que também Fizeram história Olha que coisa doida O que tu estava comentando Sobre essa circunstância Uma circunstância Porque é assim E assim continuará sendo Mas de Porto Alegre Estar no meio Do caminho Entre os dois Grandes polos Que sempre a gente ouve Isso como queixa E quantas variáveis Entram aí De lá pra cá Inclusive tecnológicas Da facilidade Com que se faz Uma viagem hoje Sem a necessidade Dessas escalas Estou eu aqui Conjeturando Não sei se isso Entra tão fortemente Mas certamente Entra nesse molho aí O fato é que Naquela época Viam as companhias De ópera Que atuavam no Prata E às vezes Não vinham nem a Porto Alegre Atuavam em Pelotas Por exemplo Essa coisa de estar Num caminho Tinha muito proveito Realmente fomentava Bastante mercado E tem uma coisa Legal de pensar Também em termos De classe Dito assim Sem muito cuidado A palavra Sem o cuidado Que ela merece Pelo menos Mas assim Distração social Nós estamos falando De gente De origem Extremamente humilde Quando a gente fala Do Lupicino Da Ilhota Quando a gente fala Desses dois personagens Negros Da colônia Africana Enfim Tu também Trabalhaste Com a fantástica Figura do Bataclan Né E no entanto São pessoas Que estão No imaginário De todas as classes Né De Porto Alegre São extremamente Fortes E aí eu faria Figuras fortes Personagens fortes Eu faria uma ponte Com o teu trabalho Sobre as casas noturnas Porque as casas noturnas Tem uma boemia De origem popular E ao mesmo tempo Tem uma coisa Extremamente Fina Distinta Como se dizia Naquelas épocas Tu abarcaste As casas noturnas De Porto Alegre Em pesquisa E relatando sobre isso Num período De 65 A 2017 É isso É uma vida E não é uma vida Tão curta É É uma outra pesquisa Que eu desenvolvo Que é esse estudo Sobre a vida noturna No que se refere Principalmente As suas casas noturnas O próprio conceito De casa noturna É algo meio vago A própria legislação Até hoje Não define assim Muito bem A gente tem que trabalhar Com certos delimitadores E um deles É que a casa noturna Geralmente ela tem música Ao vivo Ou mecânica Tem geralmente Um espaço pra dançar Mas nem sempre Não deixa de ser Uma casa noturna Por causa disso Mas o fato é que Eu tenho A minha pesquisa Ela tenta Buscar inclusive As origens Eu me concentro Mais ou menos De um período Que vai Da década de 1910 Até o ano 2000 Esse é o meu foco principal Não deixo de ter interesse Em outras posteriores Mas o fato é que A gente tem Em Porto Alegre Uma história muito interessante Que foi um cassino Um cabaré cassino Chamado Clube dos Caçadores Que funcionava Na rua Andrade Neves E que esse cassino Ele se tornou Tão célebre Que ele ficou famoso Fora do estado E até fora do país Viajantes Escritores Que passavam por aqui Mencionavam O Clube dos Caçadores O Érico Veríssimo Menciona o Clube dos Caçadores Em um dos volumes Do Tempo e o Vento Cronistas Número incontável De cronistas Também registrou E o fato é que O Clube dos Caçadores Também fez Do seu personagem Que era o famoso Na época Capitão Lulu Um cara tão rico Que ele simplesmente Construiu Uma nova sede Para o Caçadores Onde hoje funciona O Centro Cultural Força e Luz Que era a antiga CL Na rua da praia E para morar Ele construiu Um palacete Que existe como hotel Próximo ao Teatro São Pedro Até hoje Um palacete Muito bonito E desde então Fechando esse parênteses Do Caçadores Porto Alegre passou Por um período De fases diferentes Em que Depois desse período Dos cafés E dos cabarets E cassinos A gente tem Nos anos 40 Aquelas boates Como o American Boate O Castelo Rosado Que eram boates Muitas vezes ligadas A prostituição Ou então Boates de predominância masculina E depois a gente vai ter Uma série de pequenos clubes Nos anos 50 E a partir dos anos 60 Com empreendimentos Como o Encoraçado Botiquim A Porto Alegre Vai ter um boom Nesse ramo E a ponto de Nos anos 80 Se ter as vezes Quase 100 Boates funcionando Ao mesmo tempo Na cidade Na mesma cidade Onde hoje A gente não tem Mais do que 20 Talvez E nem todas Funcionando todos os dias A maioria funcionando As vezes Uma vez por semana Duas Enquanto que Se a gente abre Por exemplo Um guia de serviços De Porto Alegre Ou um jornal da época A gente vai olhar No roteiro cultural Que tem boates Funcionando de segunda A segunda Até o último cliente Embora Literalmente Eu cheguei a pegar Essa parte Então A vida noturna De Porto Alegre Essa sim A gente pode dizer Que foi melhor já Foi muito melhor Pelo menos pra gente Porque hoje Pelo menos em quantidade Em variedade de opções Ela foi muito maior E essa cidade Que produz Casas Noturnas É um assunto Que também não está Desvinculado da música Desses personagens Todos E quando Eu tenho que falar Do Bataclan Mesmo falando agora Das Casas Noturnas Que é um assunto Que não tem a ver Com o Bataclan Mas que tem a ver Aqui com a TVE Porque Quando eu comecei A pesquisar Sobre o Bataclan Que é um projeto Que eu tenho De um livro Que eu ainda pretendo fazer E que não fiz até agora Por ser vergonhice E por excesso de trabalho O que também é lícito É Mas uma boa ser vergonhice Que eu digo Que é no caso A quantidade de trabalhos E a gente vai deixando Muitas vezes Mas sempre que eu posso Eu pego E eu acho que já cheguei Num ponto Que eu reuni Material suficiente Mas eu sempre estou tentando Buscar algumas coisas E eu sempre tive Essa noção De que o Bataclan Que foi Eu já dou umas pinceladas Assim no personagem Mas o Bataclan Foi o maior personagem Popular da história De Porto Alegre Era um homem negro Alto Que vivia Ele viveu a vida inteira Simplesmente Da profissão De propagandista O que ele fazia Ele ficava na rua da praia Que era principalmente A região dele Ele procurava os lojistas Diretamente E dizia Olha Tu me dá um dinheiro Eu fico aqui na frente Fazendo divulgação Da tua empresa Só que essa divulgação Não era panfletagem Ele fazia performances Ele estava sempre elegantíssimo De terno branco Flor na lapela Terno completo E ele tinha Então ele fazia isso Ele fazia performances E ele tinha mais duas esferas De atuação na vida dele A outra era como Um homem benemérito Porque ele fazia sempre Campanhas de arrecadação Ele divulgava Os benefícios da saúde Então ele juntava As duas coisas Ele recolhia verduras Por exemplo E distribuía nas vilas A rigor De terno E ele tinha um outro dado Também Que era Isso ele fazia de tarde De noite Porque de manhã Ele era o Bataclan Vegetariano e praticante Do Cooper Da corrida de Cooper Quando ninguém fazia Praticamente isso em Porto Alegre Nos anos 40 A ponto de Em 1975 O próprio médico americano Kenneth Cooper O inventor do método Cooper Estava em audiência No Palácio Piratini Com o governador na época Que se eu não me recordo Era o Silval Guazelli E alguém disse Olha Tem um cara lá embaixo Na rua da praia Fazendo um exercício E ele está fazendo Uma homenagem para ti O médico Que é vivo até hoje Ele era nonagenário já O doutor Kenneth Cooper Ele vive no Texas Se eu não me engano O médico O médico fez questão De descer para conhecer E ele ficou impressionado Tem fotos nos jornais Mostrando o encontro De Bataclan Com o doutor Que inventou o método Que o Bataclan inventou Aqui também Ao mesmo tempo E por que eu falo da TVE Porque o Bataclan Foi um personagem Tão importante Que quando ele morreu Já por volta dos 90 anos A idade dele é controversa Quando ele morreu Em 1990 O velório dele foi No Salão Nobre Da Prefeitura De Porto Alegre E eu fui descobrir isso Porque eu vim uma vez Na TVE E pedi para ver Se tinha arquivos de vídeo E está lá O arquivo bruto A bruta que a gente chama Sem a edição Do Bataclan sendo velado E o prefeito Olívio Dutra Prestigiando o velório No início Quando tinha pouca gente ainda E outras autoridades Governadores Deputados Provando que esse personagem É outro Que tem uma história A ser contada Então Essas coisas todas Como eu disse Eu estou folhando um jornal E vejo um assunto Às vezes eu vejo outro E já me interessa Então Vem cá E eu vou guardando E com isso Eu acabo também Ajudando muito Os meus colegas Eu tenho uma política Que eu brinco A política de boa vizinhança Que é Eu sempre tento saber O que meus colegas Que trabalham com essa mesma área Estão fazendo Para que eu possa colaborar Com muitos materiais Que eu tenho comigo E que eu não necessariamente Vou usar Porque é muito material Da mesma maneira Como tu contaste O teu encontro Com o arquivo E com o arquivo Bem trabalhado Respeitado Aqui nesta casa Tu cumpre essa função também Além da função De intelectual No sentido Do cara que pesquisa E que escreve Tu és guardião De muitíssima coisa Coisa que tem a ver Coisas que tem a ver Com a identidade Com a cultura Com o desenho De uma cidade Com o desenho A identidade E a cultura Desta cidade Marcelo Campos Muito obrigado Eu que agradeço Eu me lembro Nesse momento De que Da época que eu trabalhei aqui Que eu era assistente de estúdio E muitas vezes O pessoal brincava Tu estuda jornalismo Por que tu não vai lá Para o outro lado Eu disse Não, por enquanto Está bom aqui Mas um dia Tu vai dar entrevista aqui Eu disse Vamos ver Quem sabe Está aí Está certo Porque quem profetizou Profetizou bem A gente vai para aquele momento De cada domingo Em que a gente Serva a palavra Sonhei em um sonho Que avistava uma cidade Invencível Aos ataques Da terra inteira Sonhei que aquela Era a nova cidade De amigos Nada ali era maior Do que a qualidade Do robusto amor Tudo mais Era uma consequência Podia-se notar Essa qualidade Em cada hora De ação Dos homens Daquela cidade E em todos Os seus olhares E palavras Vamos para o nosso Intervalinho E a gente já retorna Milonga Uma vez O Alfredo Citarroça Me disse Que tu és Como o blues De Montevideo Sou mais um matum De poncho e chapéu Rondando por essas bandas Cavalgando ao léu Quando encontro um galpão Pra dormir Levanto as mãos pro céu Perdi todo o meu gato Maldito jogo do osso Tantas vezes me vi Com a corda no pescoço Cheguei a ver como era O tal fundo do poço Tava sem era nem beira Com a minha viola Com a minha viola na mão Me vi no meio da noite Pedindo perdão Por favor, boi, tatá Ilumina Toda essa escuridão Eu fiz um trato com o bicho E ele me deu a luz Me levou pra um bolicho E eu tentei fazer jus Pedir licença e toquei Minha milonga blues Pedir licença e toquei Minha milonga blues Tá bem Eu tinha começado dizendo Que a milonga Era o blues de Montevideo Por que que não ia ser também O blues de Porto Alegre Ali, Júnior Que prazer te ter aqui Que grande satisfação Agora Na TV No queridíssimo Cantos do Sul da Terra Pois é Tu é um cara que tava lá Na largada Na rádio Desde o início Já fizemos várias aí Edições externas Até eu me lembro De uma na Casa de Cultura Marquintana Várias vezes aqui também Na rádio Alguns eventos De resistência Pela instituição Pelo programa Enfim Estamos na batalha Isso aí Estamos na estrada 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 é só um dos elementos Deixa eu dizer primeiro O que que eu tinha falado Lá no início Pra gente não deixar De dar crédito Pra uma coisa tão bonita Gaston Ciarlo É um cara Um grande compositor uruguaio Falecido há pouco tempo Músico E um cara que era Muito chegado No blues No rock Também fazia coisas De folclore Como eles chamam Poderia ser a milonga Fez muitas milongas E numa delas Que se chama milonga Ele está falando Com a própria A interlocutora É a milonga E ele diz assim Uma vez Me dijo el Alfredo Sos como el blues de Montevideo Eu traduzi daquela maneira Pra ficar claro Mas o Alfredo O Alfredo cita a roça Esse grande nome Da música uruguaia E de forma muito particular Da milonga E ele saiu com essa Tu és milonga Como blues de Montevideo É o primeiro cara Que pensou nisso? Certamente não Mas eu não sei Quanto se animaram A colocar isso No seu discurso musical É dizer Não, para aí Tem tantos cruzamentos Temáticos Tu vai me dizer Rítmicos Sonoros Mas assim Históricos Tanta coisa Cruzando uma milonga Com um blues Vamos ver como é que isso Se trança Como é que sai essa alquimia Eu não sei quem mais fez isso Mas tu fazes isso Desde o teu primeiro momento Da tua arrancada Como é que é essa história? Como é que apareceu pra ti Esses dois termos Como uma coisa Que pode ser uma coisa só? Bom, na verdade Demetrio Eu comecei Eu aprendi Comecei a aprender Um instrumento No caso O violão Através do blues Numa época Que estava em voga Muito O rock nacional Mas claro MPB e tal Mas estava muito Digamos assim O cara fosse fazer Estava numa rodinha De violão Num luau Estava no bairro Ali Na escola Todo mundo Tocava MPB E rock E aquilo ali As músicas que eu aprendesse Ia sair mais do mesmo Toca um violão E já tocaram tudo Tudo que eu saberia Já tocaram Eu comecei a pegar Alguns blues Do Nelisboa Coisas assim De uma banda Blues etílicos Referências do blues No Brasil Porto Alegrense E Gaúcha E aí Lá pelas tantas E o cara nunca deixa De estar ali Na cultura do cara O Bebeto Alves O Vitor Ramil Almôndegas A parte Tradicionalista Nativista E tal Cara Sempre os festivais Tem vezes assim O cara pegava um disco Da Califórnia Lá Estava Uma barrotada De milonga Tambo do Bando Esse pessoal Também mais recente E o pessoal também Dos antigos Misturando Muito Meu pai de Uruguaiana Sempre Falou muito Assim Do Jaime Caetano Brown E tal Comentava muito Dos Dos missioneiros Que era calcado Na milonga Das pajadas Ou seja Aquilo ali Sempre foi familiar Com o cara E depois Quando eu comecei A estudar música Mesmo A fundo Tem coisas Que assim Como tu vai Na raiz Do Tenta saber A raiz Do rock Que é o blues É como o blues É como o blues Chegou no mundo E das matrizes africanas Da escravidão Uma série de coisas Assim Daqui a pouquinho A gente desperta De fundo Na tua cultura Também E aí na milonga Veio essas coisas Assim Do Também na matriz africana Que milonga Que eu já ouvi Também a expressão Ah lá vem o louco Com essa milonga E eu O que ele quer dizer Com isso Se a música Também é milonga O nome do gênero E alguns ligam Com tango E assim foi indo E aí começou A me bater Essa coisa Daquele Do teor Melancólico Solitário Às vezes Do milongueiro Do tango Também Mas E aí Da coisa Da coisa Da tristeza Do blues Também Da coisa sulista Sabe Do sul Estados Unidos Dá uma lista Assim Que é uma É Dos rios Delta do Jacuí Delta do Mississipi E muita gente Aqui em Porto Alegre Também faz milonga Ou seja Coisas assim Que vem milongueiro Do Pampa Mas também daqui a pouquinho Pode ser um milongueiro Hoje em dia Do asfalto Sei lá Fica difícil Chamar de coincidência O tamanho da lista De coisas Que tem O que tu disseste Essa cultura De beira de rio De delta O que aparece Na tua milonga blues Nessa que tu cantaste agora Que leva o nome E o conceito Esse cara solitário Que vai lá E faz um pacto Com o bicho Tudo isso Está presente Nas duas culturas Muita negritude Sul Conceito de sul Um lugar Onde se vaga Quem não tem a propriedade Quem perdeu os bois Ou quem nunca os teve Está vagando por aí De cavalo De trem Ou seja O vagabundo Puxa É impressionante É um trem Era vagal E que estavam sempre Briguentos Entendeu Estavam tocando os bolichos Lá nos junk joints Que se chamavam Lá nos Estados Unidos É quase a mesmíssima coisa Praticamente Muito interessante Realmente E repito O Citarroça Pode ter dito isso Para o Dino Mas o Citarroça Não tentou Criar Encontrar essa estética Botar as duas coisas juntas E ver o que acontecia O Dino Eu sei que Quando eu conheci ele Essa frase Ele era De uma banda de blues De Montevidéu Que era Montevidéu Blues Então eu não sei E aí o Citarroça Claro Gravou O Milonga de Pelo Largo Que para eles Também tinha um quê De rock blues Não era tanto Aquela E aí Eu não sei É interessante mesmo Filosofar E refletir Sobre o Citarroça Fazendo essa analogia Essa ponte Ou talvez Ele tenha feito Essa ponte E quis assinar Como Citarroça Para dar essa Credibilidade toda Porque o Citarroça Era um cara Associado muito fortemente A Milonga Eu acredito Que aquela coisa Melancólica Ou reflexiva Também Da Milonga De um sentimento Puro De cantar Eu acho que ele também Já enxergava isso Nos blueseiros Cantando Dessa forma Sei lá O blues da Milonga O blues da Milonga É a melancolia A introspecção Mas Aqui eu senti Uma falta Digamos assim De uma expressividade Mais regional Do blues Coisas de Falar assim Por que que Não só cantar o blues E fazer o blues Em português Em inglês Cantar os grandes clássicos Do blues Eu queria Na verdade Era me expressar Em português Mas com o blues E daqui um pouquinho Eu comecei a ver Que o blues Tem coisas que Que vai ser blues Mas se eu fizer Na mesma harmonia Da música Eu posso Um pouquinho Estou juntando as coisas E quase nem eu Estou juntando Elas estão saindo Para fora Elas mesmas Estão se encontrando E tu usa Esse vidro de remédio Porque era um vidro De remédio Antigamente Eles faziam muito De remédio Mas A coisa do slide Em inglês Quer dizer deslizar Então os blues Eles deslizavam Com qualquer coisa Às vezes eles Eles podiam pegar Uma garrafa Quebrar assim Botar o gargalo E Já tocava ali Já servia até Também de arma Com as pontas Ali da Da quebrada Eu sei que muitos Tocavam também Com navalhas Aquelas navalhas Que faziam a barba Antigamente Tem uma maneira ali Que tu bota no meio Que desliza mesmo Osso Também faziam muito Além do ferro Também Tu está num bolicho Daqueles Naquelas regiões Naqueles contextos O cara quebra uma garrafa Para tocar Eu não fico para ouvir Já nem fiquei sabendo Que som tinha Ou pegar uma navalha Se ele pegar o osso Eu ainda digo Não De repente Você vai fazer música Tinha muito No caso Aqui no meu Esse slide De vidro Me apetece mais Pelo som Porque o vidro Tem uma coisa Mais Mais grave Tem um molho Mais orgânico O slide De metal Aí é metal Com metal Daí é aquela coisa Gritada Eu fiquei Eu sou tricurioso Não sei quem é Que poderia fazer isso aí Um de osso Seria interessante Porque eu também Já fico Os caras usavam osso Como é que o cara Vai fazer Um tubo de osso Mas deve ter Um maluco Que pode fazer Assim como se faz Se usa para um cabo De alguma ferramenta De uma faca Aocares Fazer o oco Num osso É tranquilo Vamos pensar Nesse osso aí Porque tu tens Um trabalho Eu estava falando Nisso também Porque tu tem O teu trabalho Específico Com o uso Desse recurso Que é o dedo de vidro Vou pegar mesmo Um jogo do osso ali Aquela parte ali É uma É um O que é uma vértebra Aquilo ali Não é uma Não, não Aquilo é um osso da pata Do jogo do osso Chama astrágalo Mas aquele Não se prestaria Mas tinha que ser Uma canela E tem que ser Uma canela de potrilho Porque sabe que O animal mais velho É que nem a gente Tem osteoporose Fica o osso Mais fraquinho Então para usar O osso Tem que pegar de potrilho Se o potrilho morrer Ninguém vai matar O potrilho para isso Mas aí tira Aquele tutano Vai dando uma lixadinha Acho que vai dar certo Seria bem interessante Numa milonga Por exemplo Usar um osso Como slide Já que o slide Na milonga Também Foi o Eu acho que O meu principal Achado Claro Entre tantas coisas Que vão se unindo Assim sabe Mas o que me ligou Mesmo Para a minha ligação Da milonga Com blues Foi justamente O som do slide Que eu acho Que eu sempre ouvi Coisas do blues E da milonga E eu acho Que esse Eu acho que isso Que uniu Essas matrizes Porque até então O blues É normal O slide É praticamente Do blues Mas esses Esses bordones Não vai ouvindo blues Aí do outro lado Tu ouve muito na milonga Mas tu não vai ouvir Um Na milonga Então acho que Essa junção É que eu acho O casamento Que tu fez Eu fico curioso Se tu tem essa experiência Desses caras Que são bluseiros Que tu mencionasse Alguns Mas o povo do blues Do Brasil Afora Ouvir essa conexão Que tu fez Puxa Aí tem Os caras tem que entender O que é milonga Um pouquinho Ouvir um pouco de milonga Muitos me perguntam Quando eu consigo Alguns canais Por exemplo Quando eu dei entrevista E saiu uma matéria minha Na Guitar Player Que é uma revista De circulação nacional Aí o pessoal Falou muito Perguntou Qual era a referência Da milonga Quando eu lancei A música milonga blues Um cara de Baltimore Que eu antes Botava no MySpace a música Tu gravava E baixava Na primeira plataforma Que teve antes Do Spotify Essas coisas assim Do SoundCloud Foi o MySpace E ali eu botei A milonga blues E um americano Veio me perguntar Qual era a relação Que eu tinha Com o blues E o que era a milonga Eu desenvolvi A partir daí Que eu até desenvolvi O Delta Eu tive que fazer Uma analogia Para ele entender Que aqui também Tinha um Delta Que aqui Se fazia blues Que a milonga Era uma coisa folclórica Assim como o blues Nos Estados Unidos E super regionalizado E super sul Vamos na outra? Vamos lá Vou fazer uma Uma releitura Aqui De um De um vivente Que eu Está desde Desde o início Também Da minha Da minha Cultura Musical Bebeto Alves Que se passa Eu não sei Que se passa Eu não sei Dourado Do Rio Uruguai Barqueiro Chibeiro O Homem do Barro Pescador De Dourado Do Rio Uruguai Rolou pranto Amargo E sangue Salgando Água doce Lambuzada De azeite Açúcar Farinha E café Lambuzada De azeite Açúcar Farinha E café Que se passa Eu não sei Que se passa Eu não sei Quem foi Que se passa Eu nada sei Na fronteira oeste Estava dormindo Se passou Quando a vida E morte Em uma Nocturna Barca Quando a luna A iluminou Em plata Quando a luna A iluminou Em plata É genial isso, né? O Bebeto Que de bobo Não tem nada E eu faço questão De manter o verbo No lugar onde ele está Não tem nada Não tem nada De não tinha também Bebeto Que de bobo Não tem nada Escreve-se Que se passa E o usual Em espanhol Seria que passa, né? O que está acontecendo? Que passa Mas esse que se passa Tem a ver Com o que se passa Na fronteira, né? Com esse chibeiro Com esse café Com esse açúcar Com a cultura Com o idioma O que se passa De um lado A outro Permanentemente E essa história Do cara Em movimento Que é tão gaúcha Tão definidora Do gaúcho O que eu posso dizer Para vocês? Lá no Simões Lápis Neto Lá o Nunes Não tinha de seu Nada mais Que o facão afiado O cavalo gordo E as estradas reais Ou o cara Que dizia Eu moro Embaixo do meu chapéu Dentro da minha camisa E se o cara Fosse Um músico E tivesse a fim De ganhar a vida Fazendo som Como é que ele faz Para ser tão Autossuficiente Se bastar Bom Ele faz a percussão Na mala Onde ele leva As coisas dele Para fazer som Sozinho Para sentar Onde for Para dormir Assim como o cara Dormia nos arreios Que era um cama E arreio E tudo pendurado Ali Feito Uma caravana De cigano Um bluseiro Fazia Ou é invenção tua Como é que é Essa história Dessa mala Percussa aí Não Essas Essas invenções Essas coisas Dos bluesmen Os artistas de rua Também De modo geral Já usavam Os caras dormem São Muitos moradores De rua Os bluesmen Por exemplo Estavam sempre Vagando de trem E não podiam levar Muita coisa Também Se não Um estojo de violão E a mala E a mala Com as roupas E ali Claro Aqui eu estou Com um pedal De boom Mas na época Eles chutavam Faziam mecanismos De Claro Não sei como é Um pedal Mas muitos chutavam E faziam Uma coisa Bem Rústica De botar um pau Às vezes Em cima De uma pedra Para bater mesmo Entendeu Tinha bluzeiro Que tocava Só com a gaita Fazia um show Só com a gaita Tinha bluzeiros Que faziam a capela Na verdade Se for pegar Acho que um dos primeiros Ficavam nas esquinas Falando poesias Pega também Aquele lance Dos cantos De lavoura Cantos de trabalho De lavoura Exatamente Foram os primeiros Que o pessoal Foi Os Work songs Chamavam E aí Aos poucos O cara vai Incorporando Aqui um pouquinho Vem o violão Na verdade O blues É uma junção Da cultura De matriz africana Com a cultura europeia Então o blues Se deu nos Estados Unidos Justamente porque Os caras Obrigavam os negros Os escravos A fazerem bailes A tocar algumas coisas Só que eles não queriam Que eles tocassem Da maneira deles Eles queriam que eles tocassem Os senhores deles A aristocracia e tal Queriam que eles tocassem Com os instrumentos europeus Então eles começaram A usar os instrumentos europeus Para tentar reproduzir Mais ou menos A cultura deles Então por isso que Por isso que às vezes O piano, o blues Tem muita essa coisa Descara percussiva É um agressivo mesmo Porque eles batem Nas peclas E aqui também E deslizar E coisas Imagina se um europeu Vai ter um O cara vai deslizar E os caras vinham E muitos Muitos colhiam O algodão E não conseguiam Nem digitar As notas Então por isso Botavam o slide As mãos Tudo pisadas Determinados lugares Da Argentina A gente vê as pessoas Cantando Fazendo percussão Com o rebenque Numa peça do arreio Que existe em certas regiões Que é um enorme Coro cru Que é para proteger De espinho Então Santiago del Esteiro Para cima Salta Os guardamontes Montemato Então guardamonte Serve para fazer percussão O cara vai cantando Batendo ali E andando por aí E isso aqui Eu já vi até Isso aqui me lembrou Há pouco tempo Que eu fui dar uma Eu tenho uma panderolazinha No outro pé Uma panderola Essas panderolas Que tocam com a mão Hoje em dia não Muitos anos Já tem um tipo De panderola De pé E isso aqui Me lembrou muito Que eu também já vi Muitas vezes Quando eu era PA Nos bailes O pessoal Umas esporas Específicas até Para sapateado Que dava um som Parecido com isso aqui Porque na verdade Se tu destrinchar Porque o O pandeirinho Que dá essa panderola Aqui Ou até o pandeiro De samba mesmo São umas argolhas Uns negocinhos De metal Que é como se fosse Uma espora Só que Essas esporas Esporas de baile Elas são lisas Mesmo Não é A pontuda Não funcionariam Como espora E para justamente Se Claro Antigamente Eram as próprias esporas Que faziam a percussão Num sapateado Mas a tua viola A tua viola É coisa do Ali Ela bate com Uma sonoridade Que tu buscava Por que que tu está Com uma viola Que a gente Aqui Rapidamente Identificaria Com o sertão brasileiro Vamos dizer assim É A viola foi Assim como Tem aquela Uma Cara desperta Para tentar fazer Porque eu acho Que todo artista Na verdade Ele busca Acho que incessante Eterna De todo artista É É É É Certa Identidade Eu acho Que até Diria até Do ser humano Tem uma Parte da vida Quando Que tu Pensa Quem eu sou O que que eu posso O que que eu vou deixar Para o mundo Depois Essas reflexões Que eu acho Que todo ser humano Tem Eu acho Que na música Depois que eu já Estava com Eu A viola eu toco Desde os anos 2000 Que eu consegui ela O louco tava O louco tava me devendo Aí eu E eu Cara Eu preciso da grana E ele não tem Não tem Tá Aí um dia eu me fiz salame Fui lá na casa dele Fale assim Aí eu vi que tinha uma viola ali Ele tinha um monte de disco também Eu até pensei Mas tinha uma viola Aí eu já fui direto Já peguei Fiquei ali com ela e tal E eu acho que ele viu também Eu Tá velho Falou então Quando tu tiver o dinheiro Aí eu te dou a viola Tu me dá o dinheiro E ele nunca mais Me deu o dinheiro E eu fui ficando com a viola Eu espero Não sei se ele tá nos escutando E nos assistindo Mas por favor Tá bom Tá bem feito o negócio É agora Daí eu Eu fiquei Tateando ela ali Eu não sabia nada também E fui Comprei os encordamentos E aí Ali eu já Curti a sonoridade dela Mas quando eu tive Aí quando eu queria fazer Coisas mais próprias Aí Por isso que a Milonga Blues Ela é totalmente atrelada A viola Na verdade ela surgiu Na viola Porque a viola tem Tem esse esquema Da afinação aberta Então geralmente E eu fiquei pensando assim Como é que eu vou Eu queria fazer uma coisa diferente Porque eu não conseguia tocar Sinceramente Eu não conseguia Me ver Eu não tinha um sentido De pertencimento A não ser cultural Mas artístico Pra tocar uma Pra interpretar uma Milonga Porque eu achava Que sempre quando eu tocava Eu ou fazia Bebeto Alves Fazia Vitor Ramil Alceia A perna Parece que eu sempre Tinha uma entonação deles Entendeu Aquela coisa Do paralelo 30 E tal Ou então O cara ia cantar Sei lá Uma Milonga Galdéria Já vinha Já vinha aquela respiração Pra vir Uma interpretação Mais ao estilo Tradicionalista E até o ponto De que eu Peguei a viola E afinei ela Num acorde menor E vi que eu podia Fazer a Milonga Que fazia o Do teu jeito Pra um cara Que sempre foi bluzeiro Que sempre foi E eu comecei a verter E cantar coisas Com essas Nesse estilo de viola E aí foi nascendo As coisas bem Tá aí Gaston Se Arlo Dino O Alfredo Citarroça Meus parabéns Se a Milonga É o bluze De Montevideo Mas a Milonga É o bluze De Porto Alegre E a gente Celebrando Porto Alegre Não pode deixar de fora O bluze De Porto Alegre Criado Defendido Desenvolvido Dessa maneira Tão pessoal Tão original E tão bonita Pelo Lee Jr Muito obrigado Eu que agradeço Mais uma vez Sempre de portas abertas Tu é um dos caras Que sempre De certa maneira Impulsionam Muitos artistas A continuar O seu trabalho Aqui pelo Pelo Estado E sobretudo Porto Alegre Eu sou um daqueles Matungos Tu falasse na primeira Música Lá no início Da letra dela Bueno gente A gente vai ficando Por aqui Nesse domingo E vai Claro Seguir um pouquinho Com a Milonga Blues Do Oli Jr E vocês sabem Nós nos estamos vendo Até a próxima lua Com Cantos do Sul da Terra O muro da Mauá Foi construído Por causa da enchente De 41 O muro da Mauá Foi construído Por causa da enchente De 41 O Guaíba Subiu um pouco mais Do que quatro metros E invadiu O centro e suas alamedas Ficaram dentro Do suposto rio A charmosa rua da praia Era pura aflição E o muro da Mauá É de jangada É de jangada Que eu vou É de jangada É de jangada Que eu vou É de jangada É de jangada Que eu vou É de jangada O muro da Mauá Foi construído Por causa da enchente De 41 O muro da Mauá foi construído por causa da enchente de 41 O muro da Mauá foi construído por causa da enchente de 41 O muro da Mauá foi construído por causa da enchente de 41 O muro da Mauá foi construído por causa da enchente de 41